Música Bom, o projeto Abre Aspas, ele tem o objetivo de trazer profissionais de comunicação do Brasil inteiro pra dentro da Famex. A gente quer que o profissional venha, converse com os alunos, entre em sala de aula, faça palestra, faça oficina, vá até o bar, fique no corredor. Na verdade é um objetivo de fazer com que esse cara interaja um pouco mais com os alunos do que simplesmente vir e fazer uma palestra. E essa é a ideia, é de deixar ele mais integrado a esse ambiente, tanto pra que os alunos possam chegar e aproveitar esse momento, quanto que ele, pra conhecer, enfim, pra que as coisas andem a partir daí. Música Jornalista formado pela Universidade de São Paulo, repórter, editor e roteirista do programa Profissão Repórter, Caio Cavechini esteve na Famex para ministrar as primeiras atividades do projeto Abre Aspas. O tema abordado foi o documentário e a reportagem de TV. O editorial Jota conversou com ele sobre o assunto. Confira agora a entrevista exclusiva. Música Bom, então antes até do jornalismo televisivo, eu me interessei pela edição de vídeos, né? Era a época que estava meio que migrando já para o computador, estava se tornando mais fácil editar vídeo no computador e eu comecei a editar vídeos. E isso me fascinou, assim, por contar histórias, pela capacidade que você tem de trabalhar com vários elementos de linguagem e aí eu comecei a ir para o jornalismo televisivo por causa disso, né? Mas mais o interesse pelo vídeo, acima de tudo, né? Não o jornalismo televisivo em si, né? Música Olha, eu acho que as pessoas, né? Em primeiro lugar, mais do que a pergunta que você quer responder, mais do que o grande tema que você quer tratar, é a história de uma pessoa, né? Que você tem ali na mão. Música Eu acho que a TV, ela tem realidades televisivas em vários lugares. No Brasil, a TV, ela é muito presente ainda, mas claro, existe uma nova experiência audiovisual em outros lugares que é positiva, né? Porque é mais gente podendo contar suas histórias por meio do audiovisual. Esses instrumentos todos que a gente tem aqui, mais baratos, acessíveis. Antigamente, só uma empresa grande poderia trazer uma história com qualidade. Hoje em dia, mais gente pode ter capacidade técnica, de equipamentos e também de intelectual mesmo, de humana, de fazer, contar boas histórias pelo vídeo. Música